Oi, eu sou a Júlia, me chamo Júlia e depois de anos, bilhões, duzentos bilhões de anos, temos jubilândia, jubilândia de volta. Eu tô usando óculos, primeiro vídeo comigo de óculos. Então tá, a Júlia é má, a Júlia é creeper, só pode. Então tá, vamos lá fazer o nosso trabalho. Então galera, estamos de volta. Com a jubilândia, olha aqui ó, jubilândia. Então vamos lá e eu tô usando a mesma camiseta do episódio 4 de jubilândia. Então vamos lá e o Jú, sei lá, aqui, vamos lá. Uau, ela tá usando óculos. E eu tenho um corpo preparado. Estamos em um lugar que se chama mar e rio. Ou Ujú, é, Ujú. Um lugar se chama Ujú porque o nome do mundo é Ujú e o baú. Ujú, é, Ujú, baú. E, QO, baú. Vamos lá. E aqui... E aqui... E aí... Ai, ai... Eu... porque estou indo? E aí... Ok, broke... E aí, sei lá... Ah... Não, eu acho... uai carada que milagre hashtag milagresco milagresco quatro anjos é ótimo, um bloco de terra que não preço pra nada uma chave isso, isso calça tocha e quatro chaves legal, que cobrinha bonitinha que fofa não é tão fofa essa aqui ah não, é bonitinha a carinha dela tem umas que são a coisa mais feia do mundo, de outro mod eu não lembro o nome dele é tipo moda você não presta ele não presta muito não só bota uns animais e pronto animais animais vamos lá vamos lá fazer o de sempre que vocês sabem o que eu sempre faço quando eu não tenho uma vila mas eu não tenho uma vila uma vila uma vila uma vila uma vila e eu tenho quatro anjos desculpa eu faço uma vila agora só falta umas pessoinhas não o que todo mundo quer não quem está atrás de uma menina uma mulher uma criança nasceu uma criança ai meu Deus são gêmeas meu Deus elas são gêmeas porque primeiro eu fui foi a pequenininha depois a alta caraca milagres quando todo mundo pega a sua casa e vai embora porque eu vou morar lá tô brincando minha filha por que você tá brava você vai afogar isso sim ai minha filha ok o cara da cabeça de guest olha cabelo esse não não é guest esqueci o nome desse bicho ai meu Deus do céu deixa minha cabeça ai vem por ali mostra essa cabeça que chato tá bom vamos conversar com a gêmea alfa eu falei alfa é alta hum menos 5 vamos lá a piara ai que não gosto tá bom vamos lá para o trabalho vamos lá vamos falar com o tiaquilho estúpido vamos fazer amizade com a bravinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fazer amizade você apertar um comece tá bom tchau mate isso é boa É um bom dia mesmo, e eu quero fazer amizade com essa menina, porque pronto, você gosta de flores, minha filha, você não está mais meia, né? Estou tirando umas sete flores, custa quatro, duas, uma, agora você vai falar comigo, a cor assim, eu não conseguia, isso não está assim, eu não gosto dessa menina, deixa eu ver a B, qui, o que é de aqui, eu quero, um, mais um, ok B, o que vai ser, né? Então você não é... Você não dá. Muito engraçado. É, aqui é o outro lado. Ah, interessante. Você não consegue me sentir, ela não gosta das minhas piadas. Isso é ótimo, então eu quero que eu tenha... 147! Pode aqui, pode aqui, não tem nem espaço pra bater aqui. Pode aqui. Ai, dos carneiros, eu sou dos carneiros. Ok, eu meto mamãe, eu tenho uma vez, eu vou te passar. Uff, qual é a história? 1,2,5. Estava nesse momento. 70. Outra história. Deixa eu ligar. 1,1,1. Tá bom, pessoal. Temos apenas alguns segundos. O que eu sei de falar com essa menina? Ai, foi mal, cara. Nossa, que tadinha. Caraca. Meu Deus. É a Bela Bruxa. É a casa da Bruxa. Diferentes. Vamos ver o que o padeiro tem a oferecer. Então, pessoal. Então, pessoal. A vida acabou. Pus. 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 Mais uns segundinhos antes, só pra ver o que o padeiro tem a oferecer. Especial. Pedindo ajuda. Pronto. O padeiro tem a oferecer. Apenas. Pum. E olha. Então tá, gente, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sejam felizes nessa vida. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um gostei. Se inscrevam no canal. E agora a palavra que vocês adoram. Bye, bye. Eu vou chamar meu pai. Faz uma rima incrível, gente. Faz uma rima. E agora você vai pegar seu gotten a refraged à minha região, Tchau, cara! Entra Ск jobulinho de T все! E aí que vem em casa, DE T Everything! Eu vou chamar aqueles provoquistas! E aí que vem! Tchau, cara! Tchau, tchau! Os dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau.